Então eu queria perguntar hoje, Mari Com todos os lutos mais potentes Ou de menor tamanho na tua vida Mas quem que é a Mariana que se tornou hoje? Quem é essa Mariana hoje? No que que a Mariana se tornou em função dos seus lutos? É uma pergunta bem profunda, né? E eu achei muito precisa, Tom A palavra que você trouxe da travessia Porque quando a gente pensa nessa palavra A travessia remete a um deslocamento Você sai de um ponto A para chegar a um ponto B E não necessariamente esse deslocamento é contínuo Se a gente pensar numa travessia no mar E eu gosto muito de pensar o luto mesmo Como algo que vem em ondas Porque às vezes a gente acha que a gente passou aquela arrebentação E que a gente já saiu daquela zona de tremendo desconforto Que a gente não sabe mais se a gente vai sobreviver àquela perda Porque eu acho que tem essa fase do luto E aí a gente olha para o mar e parece que veio aquela calmaria finalmente Será que eu me acostumei com aquela dor? E de repente a gente é tomado por um outro tsunami Por algo que a gente viu na rua de repente E que trouxe de novo toda aquela memória E a gente não estava esperando naquele momento E a gente se afunda de novo naquele luto E depois a gente tem que sair, respirar mais um pouco E nadar mais uma vez ali na zona da arrebentação Então eu acho que é muito essa travessia mesmo Que a gente vai vivendo E não tem de jeito nenhum mesmo Maneira de você vivenciar um luto em toda a sua identidade Em toda a sua intensidade E sair igual Eu acho que fundamentalmente Com todos os lutos que eu vivi E eu contei isso lá naquele nosso evento presencial em 2019 Que eu me choquei Quando eu fiz um exercício de autoconhecimento Que vem da antroposofia Que é um exercício que você divide a sua vida em setênias Ou seja, de sete em sete anos Em que eu percebi Que em cada setênio da minha vida Até agora Com exceção do primeiro, do zero ao sete Eu tinha vivido um luto muito importante E quando eu me dei conta daquilo Eu falei, nossa Que profundo isso Quer dizer, em cada uma dessas fases Que são tão importantes, que são tão marcantes Eu vivi como uma marca muito profunda Um luto muito intenso Então, o que eu acho que eu tiro de tudo isso Junto, se eu pudesse resumir É a certeza De que a gente está vivo É uma dádiva É uma bênção De que a nossa vida Ela é absolutamente Intangível O valor dela é intangível E que o que mais importa da vida É a preciosidade Que a gente atribui a ela E quando eu falo de precioso Você usou isso, né? Tipo, a embalagem é muito preciosa A raiz do sânscrito Da palavra preciosa Precioso Significa troca Porque a gente pensa em precioso A gente pensa em valor aqui A gente pensa em preço Mas na verdade Eu acho lindo esse significado Do sânscrito Que originalmente A palavra precioso Vem de troca O quanto eu fui capaz Na minha vida de trocar E eu acho que é isso O luto é sobre isso Quanto mais a gente foi capaz De trocar com aquela pessoa Mais a gente sente o luto Mas aí a gente se pergunta Então eu deixaria de trocar Com aquela pessoa Para não sentir o luto? Não, ao contrário Eu gostaria de ter trocado Muito mais ainda Não deu tempo De trocar tudo o que eu queria Então eu acho que Para mim É essa a grande lição Que cada momento precioso De troca que a gente tem A gente tem que aproveitar Muito assim Como se fosse A nossa última chance De agarrar aquela boia mesmo E se salvar nessa travessia